Leonardo Silva Revisoras de Moura Aplausos Histórias inspiram, histórias conectam, histórias trazem mudança, histórias curam. Há 11 anos atrás, com muita vontade de ajudar a transformar o mundo para melhor, a gente fundou a Maria Farinha Filmes. Nosso objetivo era fazer um audiovisual inovador que ajudasse a trazer ferramentas para que essa mudança acontecesse. Desde então, a gente fez filmes sobre obesidade infantil, o excesso de publicidade dirigida à criança, inclusão social, educação, novas políticas, refugiados, dentre muitos outros. O nosso ponto de partida sempre foi O que está mais incomodando? O que agora precisa, urgentemente, de uma ferramenta audiovisual para que a gente ajude a melhorar alguma coisa? Ambiente falava muito forte. Isso foi em 2012. Já existiam muitos documentários falando sobre ambiente, documentários muito bons. Mas a gente queria falar com além das pessoas que assistem esse documentário. A gente precisava fazer uma ficção. A gente precisava entrar dentro da casa de cada um através do entretenimento e do coração. Com isso, a gente teve uma ideia. A gente sabe tanto do que acontece num hospital porque a gente assiste Grey's Anatomy, ER, sob pressão. A gente sabe tanto do que acontece na Casa Branca norte-americana por causa de West Wing, por causa de House of Cards. E se a gente fizesse uma série de ficção que contasse a vida de ativistas ambientais dentro de uma ONG ambiental. A gente achou que era uma grande ideia. Com isso, a gente começou a entrevistar as pessoas. Foram mais de 50 entrevistas em profundidade com ativistas do Greenpeace, WWF, Alana, dentre outros. A gente percebeu ali quanta batalha, quanta luta, quanto conflito existia para que cada ativista seguisse na sua luta. E assim nasceu a série Aruanas, que em tupi-guarani significa sentinelas. Para nós, sentinelas da natureza. Aruanas conta a história da vida de três amigas que se conheceram na infância. Elas estavam num parque que elas amavam muito, um parque de muita reunião e encontro, que estava sendo ameaçado de virar um estacionamento. Elas foram resilientes, persistentes, e ficaram ali ocupando aquele parque até que elas venceram a batalha. Alguns anos depois, depois de formadas, elas resolveram fundar juntas a ONG Aruana, com o objetivo de proteger a natureza. Uma delas é a Verônica. A Verônica é uma advogada, brilhante, advoca-se em Brasília. Para quem não sabe, é uma lobista do bem. Controladora. Ela não conseguiu controlar seu coração e se apaixonou pelo marido da jornalista Nathalie, sua grande amiga. Nathalie é essa mulher profunda, reservada. Ela perdeu uma gravidez avançada e guarda um segredo, um luto patológico dessa gravidez perdida. Enquanto isso, a Milhão, na emissora onde ela trabalha, tenta emplacar suas pautas ambientais. A Luísa, destemida, corajosa, é uma ativista de campo. O que ela faz? Ela se divide entre tentar ajudar aqueles que têm a sua terra contaminada, a sua terra devastada, a sua terra tirada dela, e o grande desejo de ser mãe do Ian. Para ele, ela fala, o propósito sempre tem que ser maior do que o medo. Essa história foi criada e roteirizada por mim e pelo meu sócio, Marcos Nishti, e foi um desafio muito grande para nós, porque a gente pensava como fazer uma série ambiental que não parecesse didática. Então, a gente usou muitos recursos. A gente usou recursos de cenas de ação, segredos e mentiras, múltiplos pontos de vista, traições, ganchos fortes, um final épico. Mas, na verdade, tudo isso era para dar espaço para problemas reais. Desmatamento, mineração ilegal, exploração sexual infantil, ameaça a povos indígenas. Hoje em dia, toda vez que a gente olha para o nosso futuro, através da indústria cinematográfica, o que a gente vê? A gente vê um futuro distópico, cinza, com o melhor da tecnologia e o pior do ser humano. Todo mundo já viu Blade Runner, Mad Max, Black Mirror, The Day After Tomorrow. A gente conhece. Agora eu faço a pergunta. É responsável a gente lançar esse imaginário coletivo para os nossos sonhos? É assim que a gente tem que imaginar o nosso futuro? Muito cuidado, porque depois a gente pode chegar nele. As pessoas dizem que a primeira coisa que você tem que fazer, quando você quer muito uma coisa, é sonhar com ela. Sonhar coletivamente com um futuro verde, próspero, sustentável, não é um convite mais. É uma urgência. A gente fez essa série numa cidade que se chama Manacapuru, na Amazônia. Lá é uma explosão de cores, de vidas e histórias intimamente ligadas ao seu povo. É muito importante pensar, nós como comunicadores, sociedade global, que essas 25 milhões de pessoas que moram lá precisam de uma alternativa de renda ligadas à bioeconomia, que valorizem a floresta em pé. O desafio é enorme. Mas depois vai ser imenso a nossa gratidão em relação a isso. Desde que eu era pequena, muitas coisas mudaram. Mas tem uma coisa que nunca mudou. Quando eu visitava as videolocadoras, sempre encontrava os gêneros de ação, comédia, suspense, terror. Esses gêneros não mudaram, eles continuam lá. Uma das nossas pretensões com a série Aruanas é criar um novo gênero para estar junto a esses. O gênero ativista. Deixar um pouquinho de lado os super-heróis e trazer aquela pessoa ordinária, ou que se acha ordinária, fazendo coisas extraordinárias. E com isso, trazer inspiração ao invés do medo. Trazer solução ao invés da paralisia. Trazer abundância ao invés de qualquer paranoia que esse mundo moderno hoje nos inflinja. É amor, é acolhimento. A mágica da contação das histórias está na escuta das histórias. Não existem respostas fáceis. Mas existem, sim, soluções reais. Uma coprodução entre a Maria Farinha Filmes e a TV Globo, que fala com 100 milhões de pessoas diariamente, foi incrível. E ambientar essa série dentro de um espaço que circunscreve nove países e é essencial para o futuro da humanidade, foi uma escolha consciente. 65% da nossa floresta nativa ainda está intacta. E isso porque os nossos guardiões da floresta existem e são corajosos e destemidos. São ativistas. A gente... Quando a gente trabalha junto, a gente não está só preservando uma floresta e a sua biodiversidade. A gente também está preservando um patrimônio cultural mundial. Por exemplo, na Amazônia, a gente está falando de 247 línguas indígenas, faladas por 305 etnias. Todo mundo pode progredir. Todo mundo pode ter lucro. Todo mundo pode gerar impacto positivo. É uma questão de desejo, uma questão de querer. Aruanas é a primeira produção cinematográfica feita no Brasil que atende às premissas do sistema B, B Corp. O que significa isso? Significa que a gente neutralizou a nossa pegada de carbono, a gente prestou atenção e a gente reciclou 90% do nosso figurino, a gente deu emprego para 38% dos locais que moram na Amazônia e, o mais importante, dos 200 profissionais contratados para fazer parte da nossa equipe, 50% eram mulheres. Ficcional, sim. Porém, todos nós sabemos que existem muitas aruanas espalhadas pelo planeta e elas precisam do nosso apoio, do nosso respeito, precisam de visibilidade. O Brasil é o país que mais mata ativistas no mundo. 80% dessas mortes são de ecoativistas. Por que a gente está matando? Por que estamos matando aqueles que protegem o nosso futuro? O nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Durante as filmagens, durante esses quatro meses, a gente encontrou uma forma de se conectar com esses ativistas que foram assassinados. Na ordem do dia, que todo mundo recebia diariamente, que falava que cenas a gente ia filmar, que atores faziam parte, onde, a gente colocou uma foto de um ativista e uma biografia deles. Era um gesto, uma forma de se conectar com eles, de dar para eles, de oferecer para eles a nossa diária de filmagem cheia de trabalho duro, de alegria e de amor. Para a gente trazer a mudança que a gente tem que superar em breve, a gente tem que trabalhar junto com o poder da inovação, da criatividade, da cultura de paz, da consciência energética. E também abraçando cada gesto, cada voz, cada ser vivo. E talvez um atalho para isso seja descobrindo o ativista que mora em cada um de nós. Obrigada.